Eis que se é Uma ilha pequenina Na frente da fera furiosa Que o novo Jesus Cristo chega Cristo barbudo Cristo cheiroso Um médico cansado De ver tanta desigualdade, tanta tristeza E um certo batista horroroso Não vai ser Aprendemos a querer ver Desde a historicatura Donde o som de tua bravura Não puso certo a morte Aqui se queda la clara L'encarnável E transparência De tua querida presença Oh, mandante Chega e vai L'encarnável 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 De primavera Para plantar La bandera Con la luz De tua sonrisa De tua sonrisa Aqui se queda la clara L'encarnável 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 Música 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 Música